Olá pessoal, tudo bem? Como fazer biscoito de polvilho com parmesão? E se você gosta de receita e quer aprender cada dia mais, curte, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e bora para a receita. Pessoal, eu já comecei aqui adicionando 2 copos americanos de polvilho azedo. Vamos precisar de 100 gramas de queijo parmesão, 2 ovos inteiros, 1 colher de chá de sal. Para a escalda, nós vamos precisar de 120 ml de água e 90 ml de óleo. Pessoal, escalda pronta. Agora vamos despejar todo o polvilho. Misture tudo muito bem. Pessoal, depois de tudo misturado, vamos deixar o polvilho esfriar e depois vamos dar o ponto na massa. Pessoal, esfriou a massa, agora vamos dar o ponto. Vamos começar adicionando 1 colher de chá de sal ou, se você preferir, sal a gosto. Vamos adicionar 2 ovos inteiros e vamos misturar, mão na massa. Misture bem. Gente, esse biscoito é uma delícia, crocante, tem um sabor incrível mesmo, é incrível, é incrível. É uma delícia. Se você gosta de receita aí, curte, comente, compartilhe com todos os seus amigos. Porque essa receita é uma delícia. Adicionado os ovos, agora vamos dar o ponto com água. Sempre aos poucos, tá? Sempre despejando água aos poucos. Vamos continuar dando o ponto. Vamos dar o ponto. Gente, o ponto é ponto de espremer, tá? Quando é o ponto de espremer, aí tá bom. Pessoal, massa pronta. Olha o ponto que ela ficou, ó. Não pode ficar uma massa muito dura, nem uma massa mole, ó. Agora vamos espremer ela. Você pode estar utilizando aí saquinho de arroz pra espremer, ou uma manga descartável. Untei uma forma levemente com óleo e vamos modelar o biscoito. Sempre nesse formato aqui, ó. Biscoito modelado. Agora vamos pegar o queijo parmesão e vamos jogar por cima do biscoito, ó. Gente, ficou uma delícia esse biscoito com o queijo parmesão. Uma delícia mesmo. Pronto, pessoal. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido 180 graus de 20 a 30 minutos. Vamos levar pro forno. Gente, dá só uma olhada como que ficou os biscoitos com parmesão. Pessoal, ficou uma delícia mesmo. Ficaram lindos, muito saborosos, gente. Se vocês gostaram, curte, comente e compartilhe com todos os seus amigos. Vou abrir um aqui só pra vocês verem como que ficou por dentro, gente. Que delícia, ó. Olha, hum, que delícia, ó. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.